Vamos, enquanto isso, ver no... Ah, vamos ver a Doutor Flamingo, já vamos ver as paradas aqui, pô. Vamos ver isso aqui, já quero ver isso aqui, mano. Já tô no hype das músicas. Tá no hype, então bora. Primeiro, lê aí as paradas. Nove dias atrás. Tá. Nossa, edição por uma cacetada de gente. Deixa a tela cheia. Não tá em tela cheia? Deixa a rola pra baixo, não. Tá sim, pô. Tá não, louco. Ah, em tela cheia se diz aqui. Um vídeo, isso. Vai. Eu sempre faço isso, não é só hoje quando eu vou. É, doido. Edição por uma cacetada de gente. Tambineio do Zerado. Calma aí, quem falou que o Ricardo é mais músico que eu e eu sou mais cinefe? Nada a ver, pô. Pô, o Renato tem quase o mesmo tanto estudo musical que eu, pô. Bora. Capa do Spotify, do Peter. Peter. Mixagem, masterização do Tec, instrumental do Black, letra do Marquinhos do O Xamã. Exato. O Xamã aí, compondo pra um monte de gente. Tambineio do Zerado, você já leu? Clã, lembrando. Que a gente tá com um parceiro no canal. Exato. É o Viva Park. É o Viva Park, cadê? Aqui, ó. Tá aqui. Os links estão na descrição. Show de bola. Um parque foda aquático. Um parque aquático em São Paulo. Que mais do que um parque aquático, ele tá também numa área de reserva ali. Então, é muito foda. É muito bonito, mano, é muito bonito. Eles chamam até de Eco Park, se não me engano. Sim, Eco Park. Então, quem for de São Paulo, convidado aí plenamente. É lindo o lugar, é lindo. Entra na descrição que vai tá o link pra vocês conhecerem melhor, tá bom? E eles tão aí fazendo a boa. Então, é isso. Vocês vão ver bastante eles por aqui, durante esse tempo. O preço é ridículo. Vai lá ver que eu duvido que você achou o preço melhor. Bora. O precinho. Tá no precinho, tá? O precinho. Tá, agora vai do Flamingo. Bora. Do Flamingo One Piece por um fio. Olha. Bora. Vamos ver se ele play. Aí começou como? Um corte. Por que quando eu ponho pra trás ele desce? Não sei, tá bugado. Será que é por causa disso aqui? Deixa eu mostrar menos. Bom, agora eu acho que não volta mais. Tá bugado. Ele já começa com o som de corda, né? Muito bem feita, diga se passando. É um koto, né? Provavelmente. Koto? É um koto. Acho que é um koto. Ative as legendas, sabe? Legal que a linha tá bem em evidência, né? Vamos, Renato. Ih, desceu do meu jeito. Olha, ó. Não é bem assim, né? O dele é pro lado. Se bem que... Caralho, será que sou eu, então? Talvez. Mas ele só tem o bigode. Caralho, deixa eu ver o negócio. Só tem o bigodão. Isso é quase eu, mano. Só tem o bigodão. Não, mas ele só tem o bigode, né, então? Tá bem legal. Ali. Tá, vamos lá. Tá bem legal a linha de voz e a base. Por quê? A gente não tem uma base que só tá ali pra... Pra literalmente ser uma base. Ela interage bem. A gente vê em evidência a linha do koto ali. Eu creio que seja um koto. Só o Black pode confirmar, mas... Enfim, a gente vê que a linha interage bem. Ela costura junto com a voz. Fica bem legal. E... A linha da voz tá bem interessante também. Ricardo Pai do Doce. Legal, o brito. Bom, o poro. Do sul e do mundo. Se você quer brigar? Tá, tu? Do medo, do linda. Você sabe quem não vai passar? Quem vai familiar? Até por um fim. Oh, oh. Então vai me encarar. Do Flamingo. Oh, oh. E não vai dar sua cara. Comitou e tomou a mim. Da linha com o nome. É engraçado, pois todos... São marionetes pra mim. O sangue cai, morte vem, vai. É o emejo de um calço profundo. Quem é o coringa do baralho que lidera o submundo? Ele o vi faz em nada. Pois eu sei do seu segredo. Não cujo com o clube que se espalha. De mim, por que tem tanto medo? Irmão palhaçada puxou o lado do papai. Você sabe muito bem que é sem perdão pra traidor. Acheava o mesmo que ia se safar, mas você não vai. Curado de palma. Marca, mato, por favor. Eu não sou ninguém pode me alcançar. Comenta aí, você curte o Doflamingo? Eu só vi. O pai, ele é um dos antagonistas da galera mais curta. Boa, mano. Boa, mano. Apenas a minha frente, pois eu vou esmagarei, interessante, primado, vamos ver, quem vai ser o rei, esse é meu despertar, não você vai encarar, nem consegue se aproximar, se transforme de novo, eu vou rir da sua cara, bate, foge, bate, foge, para com essa palhaçada, com o despertar da flor, tudo o que eu toco vira corando, então eu anuncio, estão presos na gaiola, É só uma transição, legal Caralho, o que te tá muito bom Demônio que nasceu no céu, é demônio celestial, uau Hum, só teve o refrão basicamente uma vez, né, eu tô louco, ó, mais ou menos aqui, né, cara, essa, ó que foda isso aqui, foda, foda, isso aqui é a animação do mangá? Eu acho que eles animam o mangá, mano, essa cena aqui? Acho que sim, deve dar um trabalho do caralho, mano Nossa, que insano, velho, olha que foda, mano Isso aí também Legal a linha que entrou de corna, né Você tem gravando o volume da roupa Ou eu que brinquei? Eu acho que ficou um pouco distante de vez no rap Eu acho que ele colocou em dois lugares Acho que ele colocou em dois lugares Aí ó Porque aí teve uma parte que eu achei que ia entrar o refrão Porque teve uma crescente Mas não, voltou pro verso Acho que ele ficou até melhor Eu acho que ele fica na espera do verso Do refrão Eu acho legal a espera pro... Isso aqui é uma discussão de produção Mas eu acho legal a espera pro refrão Mas eu acho que quando fica muito distante São quatro minutos quase de um refrão pro outro Mas se você olhar aqui em questão de De colocar Claro, não tinha como ele colocar outro refrão por aqui Não, na parte da crescente ele podia entrar Ah, mas aí você... Finalizar o refrão seria o mais padrão né É, mas aí eu acho que não cabe tanto não Acho que na proporção daqui tá legal Tá bom Eu acho né Opiniões divergentes, sem problemas O... Seu problema é o caralho, você vai sair daqui Ó, eu acho a... Achei a letra bem escrita, achei divertido Achei, como eu disse, o beat bem legal do Black A voz Ficou show sem palma das melhores do Marquinhos pra mim O que vocês acham? O que vocês acham? O Marquinhos não fez o porra do coisa? Do... Máscara? Não, não, do... Do... Do Vader, porra Do Vader é dele Foda pra mim né Ah é, você curtiu pra caramba do Vader Do Vader